Olha, foi condenado a mais de 20 anos de cadeia o Jefferson Marcandes da Silva. Esse rapaz matou o Gilmar de Azevedo lá em Picos. Agora a morte foi violenta. Esse rapaz aí, ó, fortão, né? Ó, o caba jovem, jovem, todo bombado, lá de Picos. Ele tinha uma intriga lá com esse rapaz que ele matou. Ele se encontrou com o cara, pegou um espeto de churrasco e enfiou o rapaz e matou. Você acredita? Aí foi preso, ficou esperando. Olha aqui, é o que o menino desse fez da vida, né? Se desentendeu com o cara, pegou um espeto, enfiou e matou o rapaz. E agora vai passar 20 anos contando as telhas da cadeia. Me conta aí, Eduardo Araújo. Jefferson Marcandes da Silva foi condenado pelo tribunal do júri a 20 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por ter matado um homem no ano de 2019 usando um espeto de ferro na cidade de Picos, no interior do Piauí. De acordo com a sentença, o homem, identificado como Gilmar Marcos de Azevedo, foi assassinado na rua 4 de Julho, no bairro Boa Vista, em Picos, quando estava em um bar. O réu se aproximou dele e disse Eu não disse que ia te matar? E mesmo a vítima pedindo para não matá-lo, ele desferiu vários golpes com um espeto de ferro. O crime foi motivado por uma desavença por drogas. Gilmar devia Jefferson, que já havia tentado matá-lo por três vezes. Jefferson já possui uma condenação por roubo e agora foi condenado a 20 anos e 5 meses por homicídio duplamente qualificado.